Boa tarde, Saulo. Tudo bem? Tudo bem. Gosto muito de você. Obrigado, dona Rosilene. Você é um ótimo apresentador. Sou a Rosilene do Conjunto CIR. Esse é o meu lindo bebê que está aniversariando hoje. Manda um alô pra ele. Ele não entende, mas eu sim. É tudo de bom que tem. O nome dele é Rodrigo. Feliz Natal pra todos vocês. Amo vocês. Fiquem com Deus. Dona Rosilene, obrigado pela mensagem, viu, querido? Muito obrigado. Um abraço à senhora. Um abraço ao seu lindo bebê. Manda um abraço meu pra ele. Eu sei que a senhora escreveu que ele não entende, mas a senhora entende. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe o seu filho. Deus abençoe a toda a família. Obrigado pela audiência. Deus abençoe o Rodrigo. Deus abençoe a dona Rosilene. Moradores do bairro Conjunto CIR aqui em Governador Valadares. Obrigado, tá? Outra mensagem? Olá, Saulo. Boa tarde a você e toda a equipe do Balanço Geral. Eu me chamo Jeane e sou moradora do bairro Santa Helena. Por favor, mande um abraço pra minha rainha Maria de Lourdes. Claro, ela escreveu. Te amo, mãe. Vocês são nota mil. Obrigado a dona Jeane pela mensagem. Um abraço pra mãe dela, dona Maria de Lourdes, viu? Um abraço a vocês duas de toda a equipe do Balanço Geral. Obrigado pela audiência. Deus abençoe. Outra mensagem. Terceira mensagem. Vamos lá. Oi, Saulo. Boa tarde. Sou Paulo Figueiredo, do bairro Santa Rita, ligado no Balanço Geral. Minha família inteira acompanha o Balanço Geral. Obrigado, Paulo. A família dele aí. Obrigado a todos vocês pela audiência aqui no Balanço Geral. Vamos lá. Outra mensagem. Todo mundo assistindo o Balanço Geral. Que legal. Boa tarde, Saulo. Meu nome é Fred. Sou de Salvador, na Bahia. Estou aqui em Governador Valadares, Minas Gerais. O programa é nota 10. Obrigado, Fred. Aí em Salvador também tem o Balanço Geral, viu? Obrigado por você prestigiar a gente aqui em Minas Gerais, em Governador Valadares. Um abraço a você, Fred. Outra mensagem. Vamos lá. Oi, Saulo. Boa tarde. Meu nome é Bruna. Sou do bairro Altinópolis, em Governador Valadares. Que Deus abençoe vocês. Feliz Natal. Obrigado, Bruna. Deus abençoe você também. Feliz Natal para você e toda a família. Agradeço a audiência aqui no Balanço Geral. Outra mensagem. Boa tarde, Saulo. Saulo, manda um abraço para a galera de Penha do Norte, em Conselheiro Pena. Quem pede é o Lendro. É Lendro mesmo ou é Leandro? Obrigado pela audiência, viu? A galera aí de Penha do Norte, em Conselheiro Pena, é o Lendro. Obrigado, Lendro. Deus abençoe você e toda a família. Outra mensagem. Tem mais? Boa tarde, Saulo. Manda um abraço para os moradores de Córrego Preto e Esmeraldas. Meu nome é Vanderlene. Obrigado, Vanderlene, pela mensagem. Todos os moradores aí de Córrego Preto e Esmeraldas, a Vanderlene está pedindo recado dado, recado cumprido. Obrigado pela sua audiência, viu, querida? Outra mensagem, rapidinho, a última. Boa tarde, Saulo. Oi, Saulo. Meu nome é Marconi, de Teoflotone. Hoje fico mais velho, 32 anos. Parabéns, Marconi. Você, o Nico e o Jairão estão convidados para comer o bolo. O programa é Nota Mil. Feliz Natal. Obrigado, Marconi. Obrigado. Feliz aniversário. Jairão está agradecendo. Jairão está agradecendo. Obrigado pela sua mensagem.